Vamos rodar pro lado de esquina lá. Quem atirou? Derbeu o cara. O Rob tá longe pra cacete. Eu tô junto com o Rob. Finalizou o cara. Pinga o cara, pinga o cara. Tem um cara descendo. Aonde? Bora chega. Galera, Rob, marcação do Rob. O cara é próximo de vocês aí. Ah é, Rob 1 ou Bob? Rob, Rob, Rob. Tá ali, tá avançando. Ah, Rob, lá dos lados. O Vitor, o Vitor atirou. Ai, tá tirando em mim, quebrado. Finalizei, tá? Tá vivo o Rob. Tá, não finalizou então? Rob, tem alguma coisa boa no B2B? O cara lá, ó. Meu ping. Só um play. É, tem um Vini teu lá na cara do caralho lá. Não, não, não. Não, não. Finalizei o cara agora. Agora mostro. Tem dois plays lá. Opa, player, player, player. Claro de mim, claro de mim. Aí, ó. Eu falei. Você me vira o nóis, também vira o nóis. Tem três, eu vi os três. Tá o general. Tá um redua. Tá pra onde, Rob? Tá pra onde? Minha marcação, acho que eu marquei, né? Pega uma construção aí, ó. E agora o Bob, você quer vira o nóis? Ó, tem um, dois, três. Guarda aqui, guarda aqui. Derrubei. Nutril, nutril, derrubei nutril. Um me matou. Tá eu trocando? Matei. Matei um. Tomei do outro. Não vem em mim. Não vem em mim que eu vou fazer granada. Não vem em mim. Matei um. Não vem em mim que eu vou fazer granada aí. E eu tô comigo. Tô indo pro MVP, mano. Calma, calma. Também, mano. Eu desmaiei o cara e desmaiei, hein, Rob? Atrás de você. Esse aqui é deles? Não. Não sei. É. Eita. Eu tenho que poder ir na frente pra cá. Qual direção? Tá aqui, ó. Finalizou? Finalizou. Já era? Eu acho que o bloco tá afk. Esse aqui eu tenho. Não, não tô não. Não tô só aqui, mano. Alguém vai comigo? Morri aqui, morri aqui. Corre, corre, corre. Tá lá, pita bem na boca aqui. Na frente aí, ô cuba. Você vai pegar full direita agora. Direita. Aqui, né? Isso. Aí agora na frente. Vem seu lixo. Esquerda aí. Bombado de merda. Vai, campera. Aí, ô lixo. Dois online, hein. Três. É você, só? É a minha marcação. Tem o campo? Morte, eu te levei. Morte esse filho da puta. Só pra frente. Rob player na frente. Tá aqui. Derrubei. Não, não tem mais um. Aonde? Derrubei. Onde é que era o outro? Acho que já. Embaixo, mais um, mais um. Tá onde é que o marco, ó? Tá, achei. Tá indo pra esquerda. Derrubei. Finalizei. Finalizou? Deu mais um tiro na real. Tenho um tiro. Tá, calma aí que eu acho que eu tenho um tiro. Perto de mim, parece. Não fui eu? Segura. Tô dando a rota. Derrubei. É nas costas, é nas costas. Derrubei mais um. Dá uma limpada aí, rolazinho. Dez. É, Label. Matam. Dois, três, quatro, cinco. Dez, tem dez. Esquerda aqui. Me matou, me matou. À esquerda. Tua esquerda. Eu ia falar, pô, está. Entrar na esquerda que ele ia estar na esquerda. Ele lá, puta. Eu tô indo até direto. Pingou? Pau, fiquei. Tô voltando ali. Quero fazer a corrida pra base ou bota? Meu ping aqui, morto. Ó, aberto. Falta isso. Não, é cinco logo. Cinco logo agora. Alguém tem que ficar dando uma olhada nesse loot. Eu não consigo carregar, ele tá sem mochila. Tem que matar um aqui, mano. Tô atirando em mim? Olha pra mim, Rob. Calma, tô com tira, né? Tô com tira, mano. Tô com tira, mano. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Vou ter que calafilar uma boia aqui, ó. Ô, Rica, vem no Bob aqui, ó. Vem no Bob. Vem pro Star. Olha ele pra marcação, eu acho, aí, já. Tá aí, ó. Tá aí, ó. O cara aqui, o cara aqui. Matei. Faz o ar. Matei, 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 matei. Mano, ele parou, mirou pra mim, eu mirei pra ele. Tava sem entrar e eu atirei. Fica ligado, fico ligado. Fica ligado, deve ter mais gente. Minha tag, minha tag rapidão. Vou olhar pra mim muito. Tá armado, Rica? Tá armado? É, blabel. Renegado, renegado.